Música Sejam todos bem vindos a DC Animes Draw Se inscreva no canal e ative o sininho marcando a caixinha Clique em salvar, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais Obrigado Música E aí galera, beleza? Aqui é o DC E no vídeo de hoje vamos aprender a delinhar o Goku e o Vegeta A face dele, dividido em dois, né? É um desenho que eu achei muito legal Eu vou trazer este desenho para vocês E se vocês gostarem, faremos mais Desse estilo Aqui é o grafite que eu vou usar, este aqui De 7 milímetros HB E este aqui é de 5 milímetros Comprei agora recente É da marca Artesart Estou baratinha, 5 reais Ela é de 5 milímetros Para fazer o detalhezinho menor Com os próximos olhos, sobrancelhas, essas coisas Não gosto dela por isso E a gente vai fazer o esboço aqui com o grafite HB De 7 milímetros A borracha, né? Usa esta daqui da Fabio Castel Muito boa Uma réguazinha aqui de 15 centímetros Também uso esta borracha aqui Eu corto aqui dela Eu corto daqui Para apagar um detalhezinho menor E as vezes eu uso esta aqui Ela não é muito boa não Porque ela gruda muito o grafite Como já apaga Aí fica aqui E a gente tem que estar sempre limpando Então vamos lá, né? Inscrito da Deceminal Já chega deixando like Para dar aquela força para o canal E vamos para o vídeo Aqui vocês podem traçar aqui Uma linha na vertical com 15 e meio Naturalmente eu vou trazer para vocês Outros estilos de esboço Aqui é um estilo Mais prático para desenhar Para aprender a desenhar Quando você ficar familiarizado Estar bem treinado com este tipo de esboço Que eu faço Aí você pode estar trocando Agora eu vou fazer aqui As marcações aqui Pega bem do topo aqui da linha Você coloca aqui 63 milímetros Aqui é o estudo do desenho que eu fiz, né? Por isso que tem este milímetro aqui Vamos colocar aqui do lado 63 Depois colocamos mais 29 Está aqui do lado Para facilitar para vocês Depois colocamos mais 10 milímetros 10 milímetros, galera É um centímetro Cada 10 milímetros Corresponde a um centímetro Por isso que cada decimal aqui Cada numeração aqui Corresponde a decimal É só você acrescentar o zero na frente O 10 Que é o 1 Coloca o zero 10 2 Zero Ritmo Sempre E aqui colocamos mais 13 milímetros Eu faço 5 milímetros Que é para poder dar Uma Medida mais precisa Para vocês, né? Depois do 10 Colocamos mais 8 milímetros Aqui abaixo Se esse pause é o vídeo Me facilita Vamos colocar aqui do lado A medida Com essa aqui É o 10 Depois é 13 8 E aqui abaixo, galera Coloca mais 19 Pronto, galera Agora vamos fazer aqui A outra parte Vocês vão ver como vai ser Bem fácil de desenhar Agora vamos colocar aqui Vocês colocam Bíblia no 48 48 milímetros Cada ponto Deixa corresponder a decimal Então você é só Contar os milímetros aqui Cada um Cada ponto Deixa um milímetro Então você coloca aqui No 48 Traça aqui Uma linha na Horizontal E coloca mais 48 para o lado Para o outro lado Depois divide aqui O meio Que dá 54 Você divide aqui O meio E coloca Metade para o lado E metade para o outro 54 milímetros Dá 27 Essa medida aqui É importante aqui Porque vocês vão marcar aqui O centro aqui Da cabeça Onde vai ser O nosso círculo Ó galera É só fechar aqui E completar Essa parte aqui Aqui vai ser medida Aqui a altura dos olhos Agora eu vou dar uma medida Aqui para você Dar a distância do olho Coloca 4 para cada lado Aqui E coloca mais 13 milímetros Um lado Mais 13 Para o outro Como o Goku e o Vegeta É diferente Vamos fazer aqui Uma parte aqui Do esposo do rosto Que vai ser um pouquinho Diferente O do Goku vem aqui Vem aqui Próximo aqui Do Do círculo Faz a curva Que é a parte do Goku Já do Vegeta Vem para cá um pouquinho Próximo aqui E o final do círculo Como é dois personagens Vai ter essa diferença Aqui Vamos esboçar aqui Também Logar essa parte de cima Do Vegeta Vem até aqui Diferente né E a parte do Goku Vem só até aqui Assim Aqui tem o cabelo Aqui Vamos aqui só Esboçando aqui A parte do cabelo Isso aí Não precisa fazer assim Bem forte Para fazer Pode fazer bem de leve Né Observe que eu estou acompanhando Aqui O cerco Agora galera Vamos aqui Para traçar aqui A orelha Temos aqui Do Vegeta Se eu pegar bem aqui Na ajeição aqui Do círculo Vai pegar aqui Acima Que é a altura Dos olhos Né A parte do Vegeta Aparece toda a orelha Já no Goku Um pouquinho mais Aqui acima Tem uma diferença Aqui no tamanho deles Né Porque aqui Dois personagens Você vai ver assim Parecendo que está errado Ou torto Vocês mostram aqui A orelha E bem aqui galera Agora vamos fazer aqui Este volume aqui Muito importante Para dar o cabelo O que eu preciso precisar de ir É você fazer logo o volume Aqui você vai ter uma ideia De como vai ficar Por isso que eu dei Dei essa medida aqui Para facilitar Para facilitar Coloca aqui Para ficar só a cabeça Coloca aqui 22 para cá E abaixo do queixo Tem uma diferença Aqui deles E para cá Coloque 35 Que é a parte do Goku Nesta altura Nesta altura Aqui você vai Colocar 60 Que é um 6 Né Um lado Que já é Que é a parte do O corpo Só que a gente tem Uma noção aqui Da largura do corpo O do Goku Dá 63 Em vez de dar 60 O do Goku 63 Dá 63 60 35 22 Para vocês terem noção Desta base aqui Aqui a gente Atraça aqui o pescoço Abaixa aqui Bindo Na orelha E vai trazendo aqui Até Fechar Só fazendo assim mesmo No volume Depois já acrescenta o detalhe Aqui é o do Goku O do Goku Já desce mais aqui Aqui dá para traçar aqui também Desboçar logo aqui Essa parte aqui Da roupa Vai acompanhar a linha Aqui é só rabiscando Mesmo assim Fazendo um detalhe Observe que o nosso desenho Está criando forma aqui Agora a boca vai ficar Igual com essa linha Um pouquinho acima Se quiser botar O nariz Fica aqui próximo E o olho galera Eu poderia agilizar o vídeo aqui Porque já ensinei vocês O esquema de fazer o olho Paiadinho Pronto Aqui está só no rabiscão Aqui ó Somente no rabiscão Para vocês Ver como é o esquema de esboço Dê essa medida para vocês Para facilitar Agora vamos aqui O esquema do cabelo Vou ensinar para vocês Como é que faz o esboço do cabelo Primeiro você tem que imaginar Aqui onde vai a cada mecha Vamos ver aqui Você coloca um ponto Coloca um ponto aqui E você vai observar a sua imagem E colocar outro ponto Aí daqui você imagina Que é onde é que está indo Aí você já vai desenhar o volume aqui dela Você imaginando antes Fica mais fácil de você Não errar Muito fácil né Fazer o esboço aqui Se você fizer neste esquema Que é o do Goku É o mesmo do jeito Você marca aqui o ponto Sempre usa como referência O despacho do desenho Pronto galera Está aqui o nosso esboço Você viu que eu fiz vários rabiscos Agora a gente vai Aliviar aqui um pouco Uma borracha Quem tem um lipo-tipo Vai tirar só o excesso Como eu não tenho Passar a borracha mesmo aqui Bem de leve Eu vou fazer primeiro aqui O lado do Vegeta Para depois fazer o turno Aqui não tem mais segredo galera É só você seguir o esboço Que você já fez Só acrescentando detalhes Deixando o traço mais bonito O que é que a gente vai fazer Você pode detalhar a cara do Vegeta, né, acompanhando todo detalhe, observa aqui, fechando aqui a parte. Agora vamos para o Goku, é só acompanhar aqui o esboço, né, não tem muito segredo. Então galera, está aqui concluído aqui o nosso design, né, o nosso gancho do Goku. Eu vou passar ali para uma folha, uma gramatura melhor, que é uma conhecida aqui como 50kg, porque essa aqui é uma sulfite comum, eu também rabisco muito aqui para vocês poderem visualizar, eu engrosso muito o traço. Você não percebe aqui o traço que eu deveria desenhar é só este. Sem nem se vocês estão vendo, mas aqui eu estou vendo bem direitinho. Esse aqui mesmo. Entretanto, como eu faço um speed art, eu faço na mesma folha. A não ser como eu passo o tutorial, né, como eu passo o tutorial para fazer o speed art de um tutorial, ah, não, mas como eu faço somente o speed art, geralmente eu faço só na folha só. Faço este esquema aqui que é para poder... não estragar a pintura, que se você fizer muito forte, marca muito papel, estragar a pintura. Então eu vou passar limpo, né, e passar não aqui, e vamos continuando com a coloração, beleza? Então eu passei aqui já no aqui, vou utilizar sempre essa aqui, ó, da Unipinha, de um milímetro. Tenho que comprar outras mais grossas para poder fazer essas partes aqui, fazer a transição aqui do fino para o grosso. Só tenho um S no momento, mas eu vou, em breve, vou comprar de 0,3, 0,4, 0,5, 0,8. Peça muito boa essas bichinhas aqui. Agora vamos partir para a coloração, eu vou agilizar bastante o vídeo, pois no canal tem como colorir, desenhar um vedito, e como desenhar um vovô, e a coloração vai ser lógica mesmo, né? Então, eu vou estar agilizando o vídeo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Então é isso aí galera, concluindo aqui o nosso Goku e Vegeta. Eu agilizei o V na parte da coloração, pois no canal tem um passo a passo de começar com o Nuri Vegeta e o Goku. Aqui eu pretendo fazer mais outro aqui do lado O filho deles Aí você Deixa no comentário qual é o melhor que vocês acham O Gohan E o Trunks do futuro Ou o Goten E o Trunks do presente Beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos E nos siga nas redes sociais Todos os links na descrição E se você desenhar este desenho aqui Você pode estar compartilhando o nosso grupo No Facebook, o link também está na descrição Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Tudo de bom sempre E fique com Deus